Oi, oi meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Como é que vocês estão por aí? Hum, por aqui estão bem? Graças a Deus! Começando mais um vídeo aqui no canal, ignorem a minha voz, que eu ainda tô meio agripadinha. E hoje, como vocês viram pelo título, eu vou compartilhar a nossa compra do mês. Ah, gente, primeira compra do mês oficialmente morando juntos, né? Então, não é mais compra do mês morando sozinha, é compra do mês de dois. Aí, eu vou gravar pra vocês aí. Quem acompanha aqui no canal, na verdade, já viu como que funciona por aqui, né? A gente vai, faz uma compra do mês mais completinha, aí depois a gente vai comprando o que vai faltando, tá? Tá funcionando bem, por enquanto, dessa forma. E aí, então, vamos lá fazer umas comprinhas. Não tem basicamente nada lá em casa, tá? Então, precisamos comprar fruta, verdura, carne. A gente fez um churrasco aqui ontem e sobrou bastante coisa. Então, eu acho que eu só vou comprar frango, né? Porque eu amo fazer frango esfiado e tal. E um pouquinho de carne moída, tá? Mas sobrou asinha de churrasco, contra filé do churrasco, panceta. Então, daí a gente vai aproveitar essas coisas, tá? E, de resto, a gente vai comprar meio que o bruto. Um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão. Normalmente, a gente pega só um quilinho de cada, que dura bastante. E aí, fruta, verdura, essas coisas, tá bom? E as coisas que eu como no dia a dia de café da manhã, café da tarde, que eu amo, né? Enfim, vou gravando pra vocês, né? Espero que vocês gostem. Aí, da nossa primeira compra do mês, por ano junto, né? Pra duas pessoas. E é isso. Bora. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu queria deixar gravando, deixa gravando pra mim no cantinho, deixa gravando assim, segura aí, segura assim, mas não é pra você, você não, faz compra Viu o que eu peguei? Nair fries, saudades, batatas Viu o que eu peguei? 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 Então a gente teve que pegar as coisas meio correndo E uma coisa que vocês perceberam Que é diferente de quando eu fazia compras Do mês sozinho É que por exemplo Então enquanto eu vou pegando uma coisa Ele vai pegando outra pra adiantar, né? Pra não dar mais rápido Então por isso que eu não acabo gravando tudo pra vocês quando eu tô pegando os produtos, tá? Mas eu acho que vocês entendem, né? Pra facilitar, senão os dois ficam ali olhando Então assim, dessa forma a gente vai agilizando, tá bom? Então vamos lá, gente Que não pode faltar ovo, né? Então eu peguei essa bandeja aqui de ovo Tava por R$18,90 R$19,90 Aí aqui temos um óleo Eu não uso muito, né? Mas ele pediu pra pegar pra quando vai acender churrasqueira, essas coisas Eu uso mais abanha E também azeite, tá? Mas pegamos aqui então uma latinha Uma caixinha de leite desnatado Que eu gosto de tomar no dia a dia, né? Com café com leite Aí aqui da parte de bebidas temos jurupinga Que eu adoro esse vinho, gente Meu Deus Pra quem gosta de coisinha de vinho doce Esse aqui é baratinho e é uma delícia, tá? E aí esse aqui tava na promoção também, ó Que é o vinho rosê Aí ele pegou dois Tá? Então de bebidas de vinho, essas coisas Foi só isso aqui Aí aqui temos azeite de oliva Como que tá caro isso aqui, gente? Pelo amor de Deus Esse menorzinho aqui tá R$28,00 Pra vocês terem noção, tá? O grande tá tipo uns R$40,00 e tal Então pensa num negócio caro Ele pegou desse pequenininho Aí dos meus pães maravilhosos Temos esse aqui É da Wikibold, né? Que é a marca que eu mais gosto É 100% nutrição E esse aqui que ele é de maçã, canela e passas Que ele é uma delícia Pra você comer com doce de leite Nossa, tô até salivando Porque eu não tomei café ainda Aqui temos uma barrinha de chocolate 80% Que eu adoro isso aqui Pra comer um tabletinho no dia Pra pôr no pão, essas coisas Aí aqui, ó Peguei Um pacotinho de camomila E um pacotinho de açafrão Tá? Pra... Enfim Pra ter aqui, né? Pra fazer chá, essas coisas Aí temos também essas besteirinhas aqui Castanha de caju E amendoim É... Essa seletinha aqui Que é de ervilha e milho Sal grosso Um pacotinho Minha aveia Flox finos Ignora a iluminação, tá, gente? Não tá muito boa, não É... Aí temos um pacotinho de farinha de trigo Um pacotinho de macarrão Um de feijão Branco E um de arroz Tá? Já tem aqui dois pacotinhos de feijão preto Então só peguei um branco Aí molho De tomate Peguei dois Pomarola Que eu adoro Meu extrato de... É... Tomate favorito Que é o do elefante Então peguei um Pão Que esse aqui é o que o digníssimo come Né? Ele não gosta muito desses meus pães ali Então ele pega separado pra ele Então tem o pão dele Aí aqui na parte de fruta e verduras Aqui não tinha nada Então pegamos Um abacaxi Duas unidades de mamão E pensa num trenzinho caro, gente Olha isso 8,29, 1 Um mamãozinho Aí aqui temos maçã Peguei três Um pouquinho de batata Banana Aqui tem muita banana Só que tá tudo verde Quando amadurecer Vai amadurecer tudo de uma vez Então peguei uma Penca pequenininha Pra ir comendo até, né? Aquelas amadurecerem É... Aqui temos cebola Tomate Pimentão Um só Vermelho Vamos ver como é que... Quanto que deu, ó 7,19 esse aqui Uma... Um alface Normal É... Porque eu consumo demais E aí agora eu vou mostrar pra vocês as coisas de limpeza, higiene, etc Que eu coloquei ali Porque não ia caber aqui tudo em cima Então, ó Temos aqui Esse cheirinho Que é o requinte Que ele é maravilhoso Da Uau Nossa, gente, esse aqui é muito cheiroso Então eu peguei pra limpar a casa Aí detergente Pegamos três Minuando aqui Downy Antes a gente tava pegando mais baratex Mas, gente, pensa num trem que... Quando você se acostuma com um É difícil você ir pra outro, né? Pra mim esse aqui é o melhor Downy Esse roxinho aqui, tá? A gente tava pegando uns baratinhos Mas você lavava a roupa Parecia que nem tinha lavado, sabe? Porque você tem cheiro Sem graça Sem nada Então pegamos Esse de quatro litros É... Depois na notinha eu confirmo Mas se eu não me engano Foi vinte e nove Vinte e oito Alguma coisa assim E esse outro cheirinho maior aqui Que a gente usa muito no banheiro, né? Que eu casei perfume Aí temos aqui Isso aqui, ó Que eu peguei Pra... Pra... Pra testar, né, gente? Que é pra desinfecção de... De... Alface Verduras Verduras e frutas no geral, tá? Uma buchinha Um pacotinho de buchinha Papel higiênico E uma coisa que eu tava querendo muito Era isso aqui, gente Secador de salada Então pegamos esse aqui Foi trinta e nove E noventa e oito Tá? Eu achei a cor dele bem bonita E tal Minha mãe tem um E eu ficava de olho É muito legal isso aqui Pra deixar a salada bem sequinha, né? Aí aqui temos também Uma água sanitária, tá? Ah, inclusive, gente Eu peguei isso aqui Né? Mas, pra quem não sabe A água sanitária também faz esse papel, tá? Inclusive tem até aqui no rótulo, ó Que eu vi na internet esses dias Porque eu juro que eu não sabia Eu era tão leiga Eu era desse jeito Que só eu que não sabia Pelo amor de Deus Me contem aqui Ó, pra desinfecção de frutas E verduras e legumes Você mistura uma colher De sopa É... De água sanitária Em um litro de água Daí você deixa de molho Por dez minutos E aí depois você enche a água Tá? Então... É... Água sanitária também E aí uma coisa que a gente pegou Que não tá aqui É o sabão em pó Que ele já levou pra lavanderia Pra lavar o uniforme dele, tá? Mas foi um homo Daquela azulzinho A caixinha pequenininha E agora a parte de frio De geladeira Não tem muita coisa, né? Mas peguei aqui um pouquinho de carne Acho que eu falei pra vocês, né? Que a gente fez churrasco E sobrou bastante coisa Então... A gente não pegou muita carne, não Porque tem bastante sobra de churrasco Tem panceta Asinha É... Carne também Contra filé Uma coisa que eu queria pegar Era o frango É... Peito de frango sem osso Só que não tinha lá Então... Durante a semana, né? Depois eu pego no mercado Porque... Vocês sabem que eu sou viciada Em peito de frango Então... Não tinha lá Mas depois eu pego Aí aqui temos Massa de pastel Que eu adoro Richar e colocar na airfryer Fica muito bom Então eu peguei dessa pequenininha Creme de ricota Queijo e presunto É... R$8,00 de presunto R$10,00 de queijo e mussarela normal Aí ele pegou esse pedacinho aqui também R$11,00 Yakult Suco Né? Dois... Duas... Dois vidrinhos de suco pratos E um iogurte Tá? Então como vocês viram É... De frios aqui também não tem muita coisa não Básico do básico E uma coisa que eu gosto sempre de ressaltar É... Às vezes você é novo aqui no canal e não sabe Mas... Aqui... Onde a gente mora É de caseiro Né? Então... Ele tem outra casa Onde ele loca Fim de semana e tal E aí algumas coisas Ele compra pra deixar lá também Algumas coisas de limpeza Uma besteirinha ou outra Pra quando a gente for Pra lá ter alguma coisinha Pra gente comer, né? Então... Algumas coisas de limpeza Que a gente pegou Que vocês viram no carrinho E não tá aqui Estão na outra casa Tá bom? Então agora eu vou mostrar A notinha pra vocês E o valor total Da compra Fechou? Então bora Ó... Vou passar a notinha aqui Devagarzinho Pra vocês irem conferindo O preço Das coisas Aí depois me contem Nos comentários O que vocês acharam Tá absurdo O valor O que que tá na média O que que tá barato Tá? Aqui tem o Listerine também Ó... Que não tá ali É... Porque ele deixou lá Na outra casa E o outro ele já colocou No banheiro Foram dois... Ah não, foi um só mesmo Então foi só Um lá pra barra Ah não, é dois mesmo Ó, tô doida Porque passou diferente Tão vendo? Tem dois Listerine Um pra cá E o outro lá pra outra casa Ah... Ah... Ele pegou também esse tira ferro aqui Ó... Tira... Não sei o que... Que ele deixou... É... Na outra casa também Tá? Que eu nunca tinha ouvido falar nisso Que tira ferrugem, né? E olha só, gente O valor total Aqui temos, ó... Também o hidraestril E o secador Oitocentos e vinte e três reais Meus amores Quase Oitocentos e cinquenta reais Nessas compras Mas como eu falei pra vocês, né? Vocês viram ali Na notinha que tem uma coisinha ou outra Que não tá aqui Tá na outra casa Mas mesmo assim Esse valor Eu achei que tá bem alto Tá cada vez mais caro No mercado Como vocês viram A gente não luxou A gente não comprou Pra vocês terem noção, gente Olha... De proteína que eu peguei Foi só isso aqui Aqui eu achei Que eu não luxei nem nada Tudo... Coisas básicas Que a gente pega no dia a dia Aqui eu luxei Pegando essa secadora Né? De salada E de resto, gente Me contem Vocês acham que a gente luxou Que é o básico? Eu acho que pra nós Isso aqui é o básico, né? Fruta, um pouquinho de verdura É... Ovo Um pouquinho de arroz Feijão Leite a gente Não pegou Porque já tinha aqui Tem... Peguei só uma caixinha É... Então... Enfim Me contem o que vocês acharam Se deu caro Se deu barato É... Pra quem Não tá acompanhando aqui no canal Não sabe É... Mas eu estou em Ilha Bela Aqui o acesso é só por balsa Né? Literalmente uma ilha Então, querendo ou não O custo de vida aqui já é mais alto, tá? Então... Eu acho que essa comprinha Por exemplo Lá em Curitiba Daria uns... Seiscentos e cinquenta Por aí Eu acho Tô chutando, tá? Mas é que... Realmente os valores são um pouquinho mais altos Por conta do custo de vida Né? Pausa pro café da manhã Com as compras já, né? Gente, pão Ovo Queijo Olha que delícia Cafézinho com leite Assistindo The Chef E as compras ali Pra organizar Mas como eu falei Eu quero Limpar os armários E dar uma organizada Mas tem que reabastecer primeiro, né? Zonti Não, não aguento Eu ia gravar tudo pra vocês nesse vlog Eu organizando aqui os armários e a geladeira Mas eu passei pro celular e já tá compridinho esse vídeo Então eu vou deixar só o vídeo de compras do mês E no próximo vlog eu vou compartilhar com vocês essa organização aí, tá bom? Então Ai, Zez Então eu vou finalizar o vídeo com vocês por aqui Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Por favor, se você tiver gostado, não sai sem clicar no gostei Tá bom? Que é muito importante Comenta aqui embaixo também Como eu pedi pra vocês, né? Me contarem se vocês acharam caro, barato Se vocês acharam o preço das coisas, né? Na média Que eu quero saber Fechou? Um beijo E até o próximo vídeo Tchau